Cidadania, meio ambiente, política, economia criativa. O que temos que aprender com as crianças? As guardiãs do futuro? Olá, eu sou a Giovana, sou do 4º ano e hoje eu vim explicar um pouco mais para vocês sobre o aquecimento global. O primeiro TEDxKids já realizado em uma escola brasileira aconteceu no Colégio Visconde de Porto Seguro. Importantes personalidades mundiais como Bill Gates, Steve Jobs, Bonovox e vários ganhadores do Prêmio Nobel já participaram de edições do TED. No Porto, foi a vez das nossas crianças exporem suas ideias e exercerem seu protagonismo. Essa possibilidade de colocar as crianças para trazerem as suas ideias, as suas visões sobre o mundo, era para a gente um motivo de muito orgulho. E associado à honra de ter o TED na nossa escola. O TED é uma organização norte-americana sem fins lucrativos que tem a missão de compartilhar ideias que valem a pena. O que fica para a gente é que nós já sabemos fazer e que agora anualmente nós teremos um TEDx aqui na escola. E a gente com isso vai divulgando, vai multiplicando esse projeto, sempre com um sentido de bem coletivo. Meu nome é Pedro Vila de Moura e hoje eu vou falar sobre as suas pequenas atitudes que geram grandes efeitos. Ser gentil é ser generoso. Quando você é gentil, você está mais próximo de Deus, pois você está fazendo o bem. Uma atividade que agrega um valor muito grande ao Colégio Porto Seguro, que é um colégio com 138 anos de existência, que tem as suas raízes na tradição, mas que tem também um compromisso de inovação. Oi, meu nome é Bruno, eu tenho 10 anos e hoje eu vou falar sobre o vício das pessoas no celular e os impactos que isso causa na nova geração. Olá, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar um pouco sobre pessoas com necessidades especiais. Eu escolho esse tema, pois quando eu tinha 6 anos eu fiquei um período de um ano e meio na cadeira de rodas. Ainda bem que eu tive sorte de pessoas que me ajudaram e me apoiaram, mas eu também pude perceber como a vida dessas pessoas pode ser difícil. Oi, pessoal, meu nome é Arthur e eu vim falar da importância de respeitar as torcedoras de outros times. Porque a gente não pode brigar por causa do futebol, porque o futebol sempre vai haver um campeão. Um dia você vem para ganhar, outro pode perder. Alô, meus queridos amiguinhos. Eu estou aqui com alguns dos meus amigos do meu netbook que vão estar com vocês. E eu vou dar essa mensagem para vocês. Olha, ganhar ou perder é parte do esporte. Então, você precisa entender que isso acontece. Perder uma cadeira, o outro ganha, mas o importante é o respeito. Eu decidi o tema, aí meu pai me deu uma, duas ou quatro ideias, aí eu fiz. Sim, ele me ajudou em tudo. Ele é meu companheiro, meu amigo, meu pai. O Colégio Visconde de Porto Seguro é referência em formação intelectual, emocional e social. Com ótimos resultados para a vida pessoal, acadêmica e para o futuro profissional dos alunos.